Olá, vamos à história! Coleção O Que Cabe No Meu Mundo Generosidade Generosidade é amar ao próximo, ajudá-lo sem esperar qualquer tipo de recompensa. Ser generoso é estar de coração aberto para fazer todo o bem possível às pessoas que nos cercam. Quando vejo alguém em dificuldade, eu sinto um aperto no peito e me coloco no seu lugar. Há coisas simples que podemos fazer para ajudar. Quando arrumo o meu quarto, por exemplo, eu separo os brinquedos que não uso e roupinhas que não me servem mais e entrego para a mamãe doar. Quantas crianças agora podem brincar? Dar é uma palavra de consolo a quem necessita. Também é um ato de generosidade. Saber que alguém se preocupa com a gente, que nos conforta, que nos alivia da dor nos momentos difíceis. Quando vejo um outro sorrir, sinto-me feliz também. Eu sinto amparo quando em uma situação difícil sei que tem um amigo do meu lado. A vida se torna mais alegre quando todos se preocupam em praticar o bem. Devemos ajudar as pessoas, sempre que podemos. A paz do coração e da consciência é a nossa maior recompensa. Essa história chegou ao fim. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você não estiver inscrito, por favor, se inscreva no canal. Ajuda muita gente. Se quiser comentar, curtir, também ajuda. Vamos trocar ideia. Vamos evoluir, né? Como ser humano. E vamos conversando, beleza?